Fala, acabado de faro-feira, jogador de free-fire, você está no Supremessa de IG, então senta o relógio que hoje é mais um dia de estádio vale, então vamos lá, porque hoje a gente tem bastante coisa para fazer, vamos olhar a previsão do tempo, beleza, é o vidente, bastante sorte, maravilha, rainha do molho, beleza, pá, tá tranquilo, então, seguinte, e rapaz, tem mensagem aqui, vocês vão ver, achei isso, tem uma gaveta, acho que seria útil, olha só, tônico de energia aqui, maravilha, enfim, continuando, como vocês viram no último episódio, a gente comprou umas galinhas, né, e elas já cresceram e no fim já deram ovos, né, já, oh, miséria, pegar os ovos aqui, tá tranquilo, então, só que é o seguinte, né, os ovos não compensam muito a gente, a gente vender eles puro, né, porque a gente pode fazer uma máquina chamada máquina de fazer maionese, grande nome, né, mas enfim, a gente pode fazer essa máquina aí que vai render muito mais, né, porque é produto artesanal, vocês estão ligados como é que funciona, então eu já dei uma capinada em off, né, eu peguei alguns itens aqui que a gente vai precisar, deixa eu dar uma olhada aqui, vou precisar de, vou precisar desse bagaço aqui, dessa bagaço aqui também, essa máquina, essa máquina aqui, ó, é, cadê, cadê, vai, mano, Ahn, essa aqui? Não, mano, ué, cadê essa bagaço? Aqui, ó, marca, nó, ah, não, é prece de queijo, que susto, é, cristal da terra, é, precisa disso daqui, nossa, véi, que susto, já tomei o susto, tinha que fazer essa, madre de ler aqui, mas, que bom que não é, eu vou precisar preparar essas cobras, vai dar pra preparar mais três, mas já é o suficiente, porque a gente tem quatro galinhas só, né, E vai ser quatro ovos por dia, então, ah, até que tá tranquilo, bom, vamos lá, um, dois, beleza, deixa eu fazer nos outros cobras aí, tá ótimo, daqui a pouco parece, vou ter que arrumar essa fazenda aqui, mas eu acho que por enquanto tá tranquilo, vamos esperar chegar o inverno, talvez, quem sabe, o outono, aí a gente já resolve isso daí, o que eu vou colocar aqui na frente mesmo, porque aí eu já pego os negócios e já coloco ali, vai ser mais rápido e mais prático, Então vou terminar de pegar esses ferros aqui, vamos lá, valeu, bota essas duas aqui, pega aqui, é maravilha A não ser o que aconteceu, porque ontem eu coloquei comida pra elas, então era pra tá vazio hoje, né, não sei porque que a comida tá cheia, mas beleza, né, não vou reclamar Pô, miséria, beleza Ah, a segregação que tá rolando aqui, né, mas enfim, beleza Vou começar a preparar os outros minérios também, porque eu já tenho que começar a upar as coisas pra ferro, né, sendo que ainda tem coisa que eu nem upei pra cobre ainda E começar a me preocupar com isso, porque o meu machado, ele tá ruim, né, eu tenho que upar o machado e eu ainda tenho que upar as outras coisas, né, porque por exemplo, até agora só tem a picareta e o regador de cobre, né, o resto tá tudo um lixo Mas se bem que de importante assim mesmo é só o machado, né, mas enfim Como hoje tá chovendo, hum, isso é interessante, como hoje tá chovendo eu vou levar o regador lá pro Gunter Pô, pro Gunter não, pro Clint Falando nisso, tá aqui, beleza Porque, né, não dá pra perder a chance As plantas, na verdade, elas não morrem, né, quando a gente não rega elas, a única coisa que acontece é que Que elas demoram mais tempo pra dar, né, porque quando você não rega é a mesma coisa que, tipo, ela não se desenvolveu, né, então o que demoraria 5 dias pra crescer, na verdade, vai demorar 6 E vai demorar mais ainda quando você regar, né Eu tô com 24 mil no momento, né, então Pode até que tô um pouco tranquilo de grana, eu não tô afim de gastar agora Porque eu quero comprar a semente de... A semente do outono, né Então eu já quero ter uma boa verba E aí eu já, né Aí no outono eu já consigo bastante coisa Melhorar a ferramenta, picareta de aço, regador, boa O regador eu não acho que compensa muito o pá pra ouro, não Porque, tipo, até a gente papar ouro já vai ter os sprinkler, né E os sprinkler, tipo, é que não tem necessidade, né Então meio que não... Tipo, é dinheiro e ouro jogado fora Agora o resto, sim, o resto é igual o pá Só corregador não Bom, vamos voltar lá Quero dar um presente pra Halley também hoje Se não me engano, hoje também é aniversário do... Qual é o nome do... Qual é o nome do Kuria mesmo? É o... É o Willy Ele adora peixe Ah, ele já deu um presente pra ela, boa Já vou ali pegar as coisas, então Aí eu já pego um girassol pra ela e já pego um peixe pro Willy Eu acho que o Willy, ele adora qualquer tipo de peixe, né Então eu acho que não tem problema Tá, beleza Vou pegar um peixe aqui Que peixe que será que eu pego? Qual mais lixo que eu tenho aqui? Ah, eu tenho três desse daqui Não, eu tenho quatro desse daqui, boa Beleza Ah, o que que é... Ah, é, girassol Beleza Eu só tô plantando girassol por causa dela, né Porque se não fosse... Tá, beleza Vambora Vamos lá O boneco lento pra caramba Ah, beleza, né Vida que segue Uma coisa que eu tava percebendo esses dias, cara É que o... O Stardew Valley É uma ótima forma de você aprender sobre empreendedorismo também Porque, por exemplo Se você ficar gastando com coisas supérfluas Você nunca vai conseguir juntar dinheiro Ele reflete muito na nossa realidade, né Porque a maioria, o que que faz? Ela ganha dinheiro e depois já gasta, né E no Stardew Valley não dá pra você fazer isso, né O que eu tô fazendo aqui? Enfim E no Stardew Valley, se você não fica juntando a sua grana Você não consegue comprar as coisas, né Então isso reflete muito na realidade Quem muito gasta, pouco tem, né Aí você tem que escolher Se você vai preferir guardar pra comprar algo mais importante Ou você vai escolher gastar com algo supérfluo, né Caraca, eu achei super pepino no lixo, velho Você foi o louco que jogou fora Beleza, né Cadê ela falando isso? Ela aqui já tá saindo pra receber presente Boa E aí, Loli Tudo bom? Vem cá Meu Deus, meu favorito E aí, o que que você vai falar? Como você tá quente hoje? Falou chovendo, tá quente, filha É que eu nem vi o que ela falou Mas beleza Eu tenho que sair Vamos lá, entregar o peixinho pro Willy Falando isso, cadê o peixe? Peixe, 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 peixe tá quente Beleza, bora Vamos lá Beleza Oxe A cena da Harley, velho As ideias Eu nem sabia que tinha cena, velho Mas beleza, né Cazica, rápido Vem até aqui Meu bracelete sumiu Eu sei que você tava com ela quando cheguei aqui Ele, no caso Mas agora ele sumiu Eu não consigo encontrar lugar nenhum Misericórdia Cadê o bracelete da mina? Nunca vou achar outro igual Relaxa, eu comprei outro Nossa Não, isso aqui é mancada, velho Sinto muito Talvez ele apareça em outra costa Não posso nem pensar nele no fundo do oceano Que bonitinho Sinto muito, bisavó Perdi seu precioso bracelete Por favor, me perdoe É Tá começando a mudar Pois é, né É por isso que eu gosto da Harley Cês viram, né No início lá era Nossa Só faltava me esganar, né Mas beleza Faltava Nossa Faltava me dar uma porrada aqui O que houve? Eu, hein Esse é Felicidade Você encontrou? Que sorrisinho, mano Na moral Muito obrigado, Cezica Você salvou minha vida Ok Chega, né, gente Eu vou esquecer o que você fez por mim Muito bem Vamos nessa Então, mas voltando ao assunto No início lá Ela só faltava me esganar, né É Minhas botas horríveis E não sei o que Só regaça Mas agora tá como? É da hora a cena de sete corações com ela Mas isso daí é spoiler pro futuro Se quiser acompanhar Vai ter que acompanhar Ih, rapaz Eu esqueci a porcaria de inchada Parabéns, idiota Mas enfim Entregar esse peixe pro Willy Coração Uma hora ainda Acho que dá tempo de ir lá pra mina Vambora Descer pelo menos uns 5 níveis Willy, meu querido Ah, um presente de aniversário Valeu Boa Quantos corações a gente tem? Um coração lá Boa Maravilha Bora Falando nisso Eu tenho que entregar presente pra Marnie, velho O negócio tá começando a ficar complicado Tem que catar aquele calção do perfeito logo Pois é, né? Dá uma olhada aqui Beleza Nem nada aqui Bom, eu tô com bastante É, mas o foda é que eu tô sem espaço, né? Eu vou ter que voltar lá e Resolvar algumas coisas Temos aqui Tomate Chain Beleza, eu acho que eu tenho Não, não tenho Puts Bastante Bom Deixa eu aproveitar e dar uma olhada, né? Se não tiver, beleza Aí a gente já parte direto pra mina Ok Ah Eu tava falando da Questão de economia, né? Mas é basicamente isso Tipo Aqui, por exemplo No Estádio Vale Que nem eu tava falando Você tem que escolher entre comprar uma vara melhor Ou comprar uma mochila No fim eu não gastei nenhum dos dois Porque eu sei que no outono vai me dar muito mais lucro Então é isso aí Você tem que escolher o que você vai fazer, né? E aí se você gasta com o supérfluo Você não pode Você não pode gastar com algo que é mais importante, né? Mas é isso aí Bidikseg Cada um faz o que faz com a sua grana, né? Ok O que eu ia guardar aqui mesmo? Ah, tem isso aqui Tem isso aqui É Aí tem o lúpulo aí Ah, vejamos Tá Seiva Seiva é aqui Seiva Tem o pepino ali embaixo Ah, tem as coletas aqui Ah, isso aqui também é a coleta Maravilha E Boa Agora É Tá bom Certo Muito bem Tá bom Vambora Ah, dá uma olhada aqui também, né? Vai que aparece alguma coisa Nada Nada No fim Ok Caraca Por que que eu perdi tanta grana assim? Por que que eu gastei que eu nem lembro mais? Tava com 24 mil e pouco Facilo, velho Não tava não? Ah, tá Lembra que eu gastei Corregador Que maravilha Retardo Tá, beleza Vambora Acho que pelo menos uns 5 níveis dá pra descer Então, vamos lá Chegando até aqui Maravilha Certo Vambora 85 Objetivo é 80 Nossa, já começamos bem, hein? Pelo amor Ah, não, velho Aqui tem os esqueletos, não tem? Beleza, velho Bom O importante é que aqui não tem esqueleto Isso é bom Bom, vamos lá Começou a cair gel do melhor Maravilha Ô, droga E a escada que não aparece? Tô com sorte, filho Vamos Aparece, filha Caramba Aí, boa Ah, o que que eu falei? Miserica Ah, meu pai Eu não gosto do fantasma É que ele voa lá pra ponte que partiu, velho Na moral É bom que morre rápido agora Essas palavras que eu dou aqui, ó Ó 20 de dano Nossa Vai fora, filho Vai tacar o cima em mim não, seu vacilão Tome Seu lixo Beleza, morre, morre Caraca, velho Boa Nossa Eu joguei o slime lá na parede, velho Você tá maluco Beleza Opa, tem ferro aqui Tá aí catando todos os minérios Não quero nem saber Vamos lá Não Tem retardo, mano Vamos lá, beleza Certo Toma lá Beleza É, deixa eu dar uma besoelha Daqui pra ver se já não tem escada aparecendo aqui Eu tô moscando aqui Gastando com o que não interessa, né É, beleza Tem uns ferro aqui É bom já É só, tem prisma Tem aqua marina ali Ah, é difícil Tô pensando que vocês é quem, rapaz Uma coisa que eu percebi É que esse pancadão no chão aqui Ele não Ele não dá mais dano O que acontece é que ele dá mais dano em área Essa é a questão, né O raio que ele pega é bem maior Beleza Vambora Não tem mais nada aqui Sete horas Uh, rapaz Aí sim, velho Meio do ferro, velho Tá maluco Boa Tá ótimo Carvão Monte Maravilha Tá, tem um esqueleto aqui Esse esqueleto também não dropa nada, né Mal vacilão ele Ó, cor Vai fora, filho O bicho não dropa nada, mano Você tá maluco Tem que ficar de olho na minha vida também Só na metade Mas por enquanto tá tranquilo Boa Beleza 79 Falta uma Maravilha Vou dar uma olhada aqui Pra ver já, né É, tem os Tolete aqui Ô, Tolete Sai fora, filho Mano Corre, diabo Meu Deus do céu Corre Corre, corre, corre Pompão Pompão Pãozinho Goteoso Ah, droga Morre, diabo O que temos ali embaixo Ah, tem ferro ali Eu vou lá Vou lá Eu já vou até comer um biscoito Caraca, velho A cara do Tolete aqui, velho Caraca, mano Olha só Tem mais um aqui mais perto Boa Boa, boa, boa Libera aí Libera aí, pô Libera aí, pô Boa Maravilha Caraca Dei 56 de dano Isso que é tapa Tapa de qualidade Beleza, nove horas Tem que ficar esperto com isso Tem que ter mais alguma coisa aqui de importante Não, né Não, beleza Não é cai fora Beleza, beleza Beleza Já vi o que eu tinha que pegar Maravilha Pimba Show O que nós temos Uh, rapaz Botas de salamandra Ok Tá bom, tá bom Botas de salamandra 3 de defesa E 3 de munição Opa, isso aqui é muito bom, velho Na moral Yep Certo Maravilha Vamos ver se dá pra vender as coisas aqui Se dá pra vender é ótimo, né Mas acho que não Aqui eu acho que é até as 10, né Exato É, mas é 10 horas, filho A porta aberta ainda Facilão Tá, beleza Depois eu vendo esses negócios aqui Tá, beleza Bora Ok Tem mais alguma coisa aqui Que eu não tô enxergando, velho Tô Tô meio cego ultimamente, velho Não tô vendo nada Mas beleza Não tem nada aqui, não, velho Pegar as maionese Beleza Maravilha Eu tenho que plantar as outras também, velho Eu tenho que plantar as outras sementes Tá bom, beleza Tá Já vai dar um puta de um lucro Depois vocês dão uma olhada aí, ó Tá, beleza Nossa Que delícia, hein Teodinho Tá, boa Tem isso aqui, tem isso aqui, beleza Tá ótimo Tem que ter os bagulho de bicho E tem a botinha Show Ah, é isso É isso Ok Bom, mas esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou já deixa o like Se acha que mais alguém pode gostar Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Que vocês querem continuar assistindo os vídeos E é isso aí Quarentena tem que trabalhar Falou Tchau